Olá internautas, eu sou o meu portado de notícia PVPR Eu me chamo Bruno Lima, estamos aqui em frente ao hospital de pedras de fogo Onde aqui o seu Wilson alega que por conta de negligência médica Seu filho, um bebezinho, né? Era para ter nascido aqui no hospital, mas infelizmente Nasceu sem vida Ele conta aqui, vai falar para vocês como foi que aconteceu Seu Wilson, pode ficar à vontade É pessoal, cheguei aqui no hospital na falta de 9 horas e 24 minutos Com a minha esposa, para ter menino Ela já tinha estourado a bolsa Aí entrou para a sala de quarto Passou uma hora e meia O médico em cima dela, uma enfermeira lá A criança ficou só com a cabeça fora E ele tentando puxar, não teve coragem Vendo ele que não tinha condições da criança passar Não teve coragem de fazer uma cirurgia Não teve coragem de cortar Não teve coragem de nada Passou uma hora e meia nessa peleja A mulher gritando, sentindo dor, sofrendo E essa criança ficou a cabeça fora E eles não tiveram coragem de fazer nada Foi obrigado a chamar outra pessoa Que eu não sei de onde Que chegou a criança já sem vida Que cortou ela Que conseguiu tirar a criança Mas já sem vida Ela passou quanto tempo mais ou menos aí, seu Wilson? Ela passou na sala de quarto Com eles tentando tirar a criança Ela passou uma hora e meia de relógio O que foi que os médicos falaram para o senhor aí? O pessoal da equipe médica falou? Falou nada Disseram, vieram dizer a mim Infelizmente a gente fez o que pude Ela chegou, deu entrada no hospital hoje pela manhã Aí passou esse tempo todinho Não encaminhado para uma pessoa Nem para Santa Rita Nem para nenhum lugar, né? Não encaminhou para conta nenhuma A sua esposa é uma gravidez de risco Normal Normal? Normal Ela sempre teve filho normal? Sempre teve normal Nunca teve filho cesário não? Tá aí pessoal A gente foi solicitado Pelo pai da criança aqui Estamos aqui em frente É o Hospital de Paz de Fogo Como vocês podem ver Aqui Eu falei agora há pouco Estou aguardando aqui a equipe médica Alguém se comunicar E até o momento não se comunicaram Vamos saber agora Estamos ouvindo o pai Da criança E logo após vamos ouvir Saber se alguém do hospital vai se comunicar E falar sobre esse caso Isso aconteceu Segundo o pai Por conta de negligência médica A criança nasceu sem vida Não conseguiram aí tirar a criança A tempo E acabou Infelizmente aí Defundindo a vida da criança A gente vai saber direitinho O que foi realmente que aconteceu Vamos passar para vocês aqui Vou entrar em contato agora aqui Com o pessoal do hospital Para a gente escutar Tanto o pai Como a equipe médica Mas é revoltante Não é seu Luiz? O seu filho O seu tem quantos filhos O seu Luiz? Ah, tem um Não sei por aí afora Esse era o seu Mais novinho agora Era menina ou menina? Era menina Menina Tá aí pessoal Desespero de um pai A gente estamos aqui agora em frente O Hospital de Paz de Fogo Vamos saber da equipe médica O que realmente aconteceu E colocar aqui para vocês Esperar Se comunicar A Secretaria de Saúde da cidade E também os médicos A equipe médica que foi atender Que atendeu Aqui a esposa do seu Luiz Com a imagem de Bruno Lima Aqui em frente Ao Hospital de Paz de Fogo Lá internautas Ainda aqui em frente Ao Hospital de Paz de Fogo A gente tentou entrar em contato Com a equipe do hospital A diretoria do hospital Os médicos que atenderam A criança A mãe aí com a criança Mas infelizmente Ninguém quis se comunicar Tá certo? Deixar aqui bem claro Que a gente tem o direito De resposta Ao pessoal do hospital Eles não quiseram se comunicar A respeito Do acontecido aqui hoje Da perda Da criancinha aí Que Segundo o pai Que solicitou a matéria Da nossa reportagem Ele afirma Que foi Negriência médica Não souberam Retirar a criança E a criança Veio a óbito Aqui no hospital Nós de Bruno Lima Passou o PBPE TV